Ei, ah Fogo de rio, na mira Boa diferença os que há daí Ei, eu tô cometeada, rumo de noite, eu já não é de nada, já não é do Que eu derdi, já me ane se teira, eu já não é de nada, já não é de nada, já não é de nada Teve bena, eu tô cometeada, eu já não é de nada, já não é de nada, já não é de nada, já não é de nada É que se Acreado 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 É que eu E aí 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 E aí